Que coisa gostosa, né? E realmente conta uma história, né? Ela não tá nem aí. Mais uma história musical, né? Que você traz essa essência na vida das pessoas. Bom, infelizmente, né? Nosso tempo tá acabando, né? Nosso café é solidário, esse cafezinho tá acabando. Vamos soltar desse café gostoso aqui, café solidário, e essa galera aí também nos curtindo, né? É, dá saudade, mas você vai voltar aqui, vai soltar, vai tocar o vivo também pra gente. Podemos voltar? Que legal! Vamos cantar o violão aqui, o violão aqui pra turma. Tá bom pra você. Tá? Então, Felipe, considerações finais, agradecimentos, onde você vai estar logo mais? Conta tudo pra gente aqui. Primeiramente, vamos agradecer, Flávia, a Deus, nosso Criador, né? Por estar nesse dia maravilhoso aqui junto com vocês, essa galera maravilhosa. Que Deus, todos os nossos queridos ouvintes aí, né? Porque sem Deus não somos nada, na verdade. Vamos aqui, porque Ele nos dá essa graça de estar junto aqui, né? Quero agradecer aqui, seu programa, vou falar 10. Vou falar 10 mais um, meio, mais que 11, entendeu? Mais que 11, maravilhoso. Você é uma pessoa maravilhosa hoje também, nosso amigo Gil também aí. Estamos aqui, o Jair de Solução, né? Grande comunicador de Pedro do Arfim Castanha, doutor da Mazocena lá, que vai sair também aí. Estamos juntos aí. Então, eu segui a Lélia aqui, essa aqui não pode faltar, segui a Lélia aqui. A Célia é sua grande comunicadora. Muito bonita, olha que ela tá bonitona. E parabéns você, muito obrigado por esse programa. E por Deus preparar, outra vez voltamos aqui e falar com essa galera. Um beijo, deixa o meu beijo aqui, de coração, pra todos ouvintes aqui da Paraty FM. Um abraço. A Rádio Paraty FM sempre tá aberta, o programa da Paraty Soledade sempre tá aberta pra pessoas que precisam do talento, mostrar essa música gostosa, mostrar essa essência e não tá mais essa alegria que é o que contagia aqui o nosso programa e que aquece o nosso coração. Célia, considerações finais. Tá, muito obrigado aí, né? Só tenho que agradecer aí vocês e dizer assim que é precisar da gente, né? Estamos também na Rádio Heliópolis. Eu agradeço, né, que atenderam legal. Aí já veio uma outra dupla também aqui sertaneja no programa. Foram muito bem recebidos. Só tenho que agradecer muito. E vocês, ó, estão no programa abertura de ritmo, viu gente? A partir das 5 da tarde lá na Heliópolis FM, tá bom? Obrigada, viu? Feliz aniversário, tá? Muito obrigada, Célia Gilberto. Valeu, as considerações finais são para a comemoração desse dia. Parabéns pelo seu aniversário, pela sua alegria e que essa experiência aí dos anos que você já viveu, elas se somem aí para que você consiga a realização que você almeja e você consiga o que você quer, que as coisas aconteçam para você. Parabéns pelo aniversário. Parabéns. Muito obrigada, viu? Obrigada a todos vocês. Obrigada aos ouvintes que ligaram aqui, né? Que é o Ricardo e a Kishiban, que logo mais eu vou tocar sua música, tá, Ricardo? A Maria Leda, um grande beijo para você. Ó, meu querido Boni, né? E a professora Zorari, que me ligou e desejou um feliz aniversário aqui também. Muito obrigada, professora. É sempre uma honra quando a Zorari liga aqui no meu programa, tá? É sempre gostoso. Agradecer a presença aqui do meu querido aqui, Felipe Brasil. Agradecer a presença também do Jaime em solução. O Jaime é grande figura. A Célia, muito obrigada pelo contato, de trazer grandes talentos aqui também. A casa está aberta sempre, tá? É, desejo a todos vocês aí um excelente final de semana. Jaime, considerações finais. Considerações finais. É o nosso Deus Todo-Poderoso. E se você não estaria nos aqui, né? Uma felicidade muito imensa para vocês. Que Deus te regrine hoje, amanhã, sempre. Dessa carisma sua maravilhosa aqui, né? Eu sei que você vai estar fazendo parte das minhas redes sociais. Então, sabendo também. Eu vou ficar muito feliz, tá bom? E fica aqui, hein? Pense na mulher fera e multiplique por 10. Olha, valeu. Obrigada, obrigada. Óbvio, essa é a Guarifá, a Bia. Obrigada, obrigada. E logo mais estaremos fazendo show pela Paraty. Amém. Com a sua participação, ligando aqui no 494-3709. E você ainda continua aí a concorrer, durante os programas da Rádio Paraty FM, aos CDs do Felipe Brasil. Muito obrigada, fique com Deus e até mais. E aí Não sei só, ó, o que você vai repetindo, tá? De ver o que você vai repetindo, tá? Tá indo embora E você da minha vida agora É o que você vai cantar, viu? Já viu. Eu sempre vi o que você tem. Não sei se vou beber ou se vou chorar Não sei se vou aguentar a dor